E aí galera, estamos aqui para mais um vídeo de Roblox e hoje iremos gravar em Sunny Elevator E estamos aqui de volta com Nimar, falei aí Nimar Fala pessoal, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho Isso, então bora começar pessoal, aqui a gente está no começo e a gente apenas tem que subir nessa língua que ele nos puxa Bora começar? Bora Então bora, vai Nossa, a gente escorrega E beleza, o que é isso? SCP, bora, vai, vem cá SCP, eu conheço essa organização, você conhece, né? Também O que é aquilo, hein? O que será aquilo, hein? O que será aquilo, hein? Um NPC Um SCP É Se a gente parar de olhar... É, se a gente parar de olhar, ele nos mata Ai, ai, ai Eu estou te seguindo, eu nem sei onde eu estou, meu Deus, eu estou te seguindo Agora olha ele reto, vai dar ruim, vai dar ruim Eu sei Ah, não, está de boa Beleza, acabou, então o elevador nos leva para lugares diferentes e assustadores E a gente só tem que sobreviver Isso, é de terror Então bora, vai Bora ver qual vai ser o próximo Pronto, pessoal, já começamos aqui Nossa, todo mundo está pro lugar de te matar Cadê tu? Meu Deus, eu te achei Te achei Vai, bora Bora ali, bora aqui, vem cá Onde você está indo? Tá? Aí já era, já entrei aqui Entra aqui também Beleza Meu Deus Eu não consigo entrar direito Beleza Que lugar é esse? Que lugar é esse? Escolinha Ah, não É escolinha? Voltar, né? Se for escola Não 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 Nossa É tóxico É tóxico É tosque Ali, ó, tem um bicho, não Sai, sai, sai Aí morreu, morreu Ah, não, o Nimar já morreu GG GG Nossa, não foi por nada Mas tá bom Tá, tá bem você Tô voltando aí, cheguei Ah, tá, beleza Vai, bora tentar fugir dele Ah lá, ele tá entrando no elevador Não é bicho Ah, não Ah, pronto Sobrevivemos Beleza, o Nimar perdeu Beleza, bora continuar Bora Agora vai ser o segundo É o terceiro lugar que o elevador vai nos levar, pessoal Vamos ver, vai O que será, hein? Vai O que que é isso? Ah, não Ob É ob Eu não consigo ir rápido, por quê? Agora eu não vou correr, não Eu não consigo correr, não E é? Deve ser ob Deve ser ob É ob Divertido É Ah Uma prisão Sonic Eu acho melhor voltar É, eu acho melhor voltar Ah, meu Não chega aqui Olha o negócio ali Melhor voltar Não, botão, botão, botão Aparece um bicho 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 Ah, não Ah, não Ah, não Já sei quem é Meu Deus Que que é isso? Nossa, morri Meu Deus Morri Ah, eu acho que eu vou morrer Eu sou próximo Eu sou próximo alvo Eu sou próximo alvo Ah, tem que voltar aqui de novo Entendi Vai Voltei Cadê você, Numa? Tô aqui Tô vendo esse bicho parado Oxi, ele é invisível Oxi Ah, acabou Eu morri Eu perdi Beleza, vai Tá um a um Vai Tá bom Vai, qual vai ser o próximo? Vamos ver Música de leve Pra não assustar tanto Verdade Calendares Eu acho que eu conheço O que será, hein? Eu acho que eu conheço Que vai ter Nossa, como ele ganha uma vela Depois eu olho Beleza Ah, vai voltar É Ah, não Como assim Onde é o lugar? Eu tô tudo sério aqui, mano Não consigo ver nada Eu tô aqui contigo, parceiro E aí? Não, não tem nada aqui O que será, hein? Ali, ó Não, é melhor não voltar Vai, vamos explorar Vamos explorar, vai Alguém morreu Alguém morreu agora 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 Alguém morreu, tá morrendo Tá morrendo, tá morrendo Tá morrendo, tá morrendo Ai, meu Deus O que será? O que será? O outro vai se arriscar Não lembro nem aí Bora, vai Bora arriscar Vai, bora Tá, vai Eu tô indo Eu tô indo Vai, bora Nossa Ai, gente Consegui sobreviver Ah, não Consegui sobreviver Não, não, não O que foi aquilo? Do nada Meu Deus Tá, vai Bora pro próximo Tá, um a um ainda, né? Bora, vai Nossa Nossa, bem na porta, hein? Que boa Agora, bora embora Tem que entrar no portal? Tem que entrar no portal? É pra entrar no portal Se você quiser O que é? Eu tô atrás de tu Calma Eu sei Eu tô aqui atrás, ó Se liga O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Não sei Bora pular um em cima do outro, vai Calma, calma Ah, não Calma, calma, calma Vem cá, vem cá, vem cá Se esconde aqui atrás, vem cá Vai, vamos ver o que acontece Vamos ver o que acontece Calma É, melhor voltar, né? Ah, não Acho que não Não precisa não Não precisa não Só quando ele vier a gente foge Beleza Nossa, GFT Killer, parceiro Aí, ó Ah, ele morreu Beleza, beleza Vai, bora pro próximo O que será o próximo, hein? Bora Vai, bora Aqui em cima, ó Oxi Um porco Eu não consigo subir Ah, um portal No portal de novo Entrei Cadê você? Ah, tá Entrei no portal Entrei no portal Tá, cadê você? Ah, tá Te achei, te achei Beleza, e agora? Pra fazer o que, hein? Eu não sei Ah, eu tô te seguindo Eu apenas tô te seguindo aqui Não há, não Um hit É um hit Dois hits Não, é um hit mesmo É um hit mesmo É um hit Beleza Continuamente um hit na hora Cuidado Meu Deus Sai do vídeo, amor Nossa A morte é que eu tava Piorou Ah, sobrevivo Boa Beleza Beleza, vai Bora mais um Vai 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 Meu Deus Os caras bugam a porta Aqui também, né Eu tô bugado demais Meu Deus Consegui Beleza Foi a primeira a chegar aqui Sim Bora aqui, vai Uma casa, parece Deixa eu ver É, uma casa Eu tô aqui em cima desta casa Eu acho que é de túnel, amor Meu Deus Eu tô numa casa, mano Eu tô numa outra casa Eu te perdi, né, amor Cadê tú? É um familiar Eu também acho que é familiar Eu acho que a gente tem que ficar dentro da casa, né Tá bom Eu acho que a gente tem que ficar dentro da casa, né Não é mesmo? Deve ser, né Será que tem alguma coisa aqui dentro? Não O que que é isso? O que que Siren Head Siren Head Meu Deus Meu Deus do céu Acabou de matar a pessoa ali, ó O que? Acabou de matar a pessoa É Nossa, aí Acabou Aí, foi Agora, bora mais uma partida Bora Vai Bora Aí, bora Aí, ó Acho que eu tô voando Aí, ó Foi, foi Que que é isso? Uma casa Eu vou entrar primeiro Oh Tem um bicho aqui Tem um bicho aqui Eu vi, eu vi, eu vi Vixe Acho que ele vai pegar a espada Acho que ele vai pegar a espada Ele vai se mexer, parado Ele vai se mexer Ele vai se mexer Tá piorando Opa Pode ser mais aqui Eu fiquei aqui fora da casa Eu tô dentro Ah, não Tem como olhar por aqui, ó Peraí, deixa eu ver Eu tô vendo as pernas aqui das pessoas Ixi Nossa Aí, sobrevivei Sobrevivei, beleza Era só ficar fora da casa Vai, vai Então, pessoal O vídeo vai acabando por aqui Ativa o sininho Se inscreva-se no canal Então é isso Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança